Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E olha só, essa dúvida aqui com certeza é de muitas pessoas. A pessoa que pegou o Covid ou quem está com o Covid pode tomar a vacina ou precisa esperar alguns dias? Quem responde para todo mundo que tem essa curiosidade é o doutor José Wilson Zangerolani. Boa tarde, doutor José Wilson. Boa tarde, Maíta. Realmente, uma das dúvidas mais frequentes que a gente tem sido questionado é sobre a necessidade e a possibilidade de vacinar contra a Covid em quem está com Covid ou quem teve Covid. Em primeiro lugar, vamos lembrar, quem teve Covid tem alguma defesa, tem alguma imunidade contra a doença. Mas a gente tem percebido que de três meses para frente, a chance de pegar Covid de novo aumenta. Isso não ocorre com todo mundo, mas nós não conseguimos prever com quem pode acontecer. Então é importante que mesmo quem já teve Covid, que essa pessoa também se vacine. Mas há uma regra aqui. Ela deve aguardar um período de 28 dias entre o início do sintoma do Covid para estar liberado para tomar a vacina. Lógico que ele também vai ter que aguardar estar contemplado de acordo com a sua faixa etária, sua comorbidade. Agora, qual é o problema de tomar a vacina fora desse período antes? Não há risco, não vai fazer mal. Mas o problema é a possibilidade da vacina não funcionar. Como a pessoa está saindo muito recentemente de um quadro de Covid, a vacina pode não fazer o efeito necessário e não dar a proteção que se espera dela. Espero ter esclarecido. Sempre às ordens. Um abraço para vocês e seus ouvintes. Obrigada pela participação, doutor Zé Wilson.